Música Lorde, valeu Era um pouco, um pouco antes de começar Era nada, um pouco antes de entender O que faz você e eu ser tão maior Quero dividir meu sonho Quero dividir meu sonho E todas as janelas vão se abrir Por todos os caminhos que seguir O mundo todo vai ouvir O mundo todo vai ouvir Falar de nós Falar de nós O mundo todo vai ouvir O mundo todo vai ouvir Falar de nós Falar de nós Nunca foi, agora eu sempre quis Era tudo muito mais Que esperar O que faz você e eu Ser tão maior Quero dividir meu sonho Quero dividir meu sonho E todas as janelas vão se abrir Gente, ela é muito bonita Gente, ela é muito perfeita Como assim É muito bonito Dá que eu tiro Da galera Peraí O mundo todo vai ouvir O mundo todo vai ouvir Falar de nós Maravilhoso A gente chegou lá Eu e a E a Rai Eu cheguei seis e pouca Ela chegou Era umas oito horas Aí Ele pegou na mão de todo mundo Todo mundo Aí quando acabou foi maravilhoso Ele cantou saudade Ele gostou depois da chuva Depois chegou No final A gente puxou Ele cantou Foi muito lindo Foi emocionante A gente chorou O show todo Foi muito lindo Aí a senhora dele Não queria deixar eu tirar foto Assim Ela tomou o celular da minha mão Aí deu pro cara Tirar foto do meu celular Só que não era pra ele Tirar foto do meu celular Era pra mostrar O exemplo da foto Pra Arthur Aí nisso Ela Eu me ajurei Tipo O Arthur estava sentado Eu me ajurei Aí a mulher pegou o celular E veio Desbloqueei aqui Aí apertou E era pegar uma foto do ar Cara Aí Ele foi para Foi muito pequena No show Foi tipo 40 minutos 1 hora Aí ele cantou Algumas músicas do disco Cantou Alguns covers E cantou Depois do show Porque a gente puxou Aí depois Teve um mit Ah, você vai poder trocar de roupa Você já imagina Que ele demorou Ele atrasou Aí a primeira vez O que ele cantou Foi bem sé Aquela Desculpa Estou um pouco atrasada Mas espero Aí a primeira vez O que ele cantou Fazer Porque ele falou Que devia um mito Desculpa pra gente Ele é muito Cheiroso Muito Fora do comum Aí teve um mit Dele A gente foi logo na frente Que a gente tirou as primeiras Aí no meu mit Foi bem assim A mulher não queria Tipo Se eu queria tirar foto com ele Que nem a Sofia Tirou foto com a Famba Tipo Eles beijando a mão Um do outro A gente passou O dia todo na fila Foi muito cansativo Muito cansativo mesmo A gente comprou Umas bolas E umas flores Pra jogar pra ele Na hora da flor Ele chegou A gente tava muito na frente Porque a minha senha Foi a 14 A da Rai Foi muito perto da minha Tipo Sem brincadeira Deu muita gente A fila rodava o shopping A gente ficou Muito na frente A gente ficou A senha 14 Fiquei rápido Minha mulher tava cheia Do meu celular Então sua fotografia Tirou foto Aí eu até achei Falei assim Arthur eu te amo Aí ele virou pra mim Deu idade E falou assim É declaração de amor Eu falei É Aí ele falou Você já me pediu em casamento Hoje Aí eu falei Arthur casa comigo Aí ele ficou tudo na idade E falou Meu Deus Você tá me pedindo em casamento Mesmo E tal Aí a mulher Aí a mulher Ela falou bem assim Bora Anda logo Adianta Aí ele falou bem assim Calma aí Calma aí Ela me pediu em casamento Isso é coisa séria Né Aí ele autografou Aí ele tirou a foto Beijando Porque ela não queria deixar Tirar Ele tirou a foto Beijando lá E depois assim Eu agarrei ele E aí eu fui embora Aí É Ele cantou Foi muito maravilhoso Muito maravilhoso Ele canta Ele canta Caiando em você Ele canta Ele cantando em saudade Eu tô de fechada Eu morrendo Meu Deus Ele cantando em saudade Aí eu escrevi no balão Bem assim Arthur casa comigo Aí eu mostrei pra ele Aí ele deu risada Aí Cantando Aí ele falou Gente me pediram em casamento Aqui Aí tá Aí teve um meet Não Aí teve um meet Aí a gente Provei de chorar Se controlou Lógico Pode sair bonito Nas fotos Aí Ele chegou Depois de um tempão Porque Arthur é a sua Arthur é assim pra trás Arthur é a sua Arthur é a sua Vai doce Aí na hora que ele chegou Ele passou pela gente Aí chamou as 80 pessoas Pra poder ver o pocket Show A gente foi Maravilhoso o pocket Ele é muito fofo Os olhos do Arthur brilhavam Sem brincadeiras A qualquer momento Eu pensava Meu Deus Seu homem vai chorar O olho do cara Cheio de lágrimas Sem brincadeira Muito fofo Ele dava a mão Ele cantava Se entregando A você Tipo Dando a mão A flor mal nasceu Morreu E ao beijar o chão Suspirou E se rendeu Um beijo Um beijo pro grupo Mor Um beijo Um beijo pro grupo Um beijo pro grupo Um beijo pro grupo Um beijo pro grupo Um beijo pro grupo